Antes de trazer as ofertas de emprego, recebo uma mensagem agora no WhatsApp do meu amigo Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros. Uma das linhas do 193 está com problemas, então as pessoas não estão conseguindo contato. Caso você precise falar com o Corpo de Bombeiros aqui em Três Lagoas, 3509-7800. 3509-7800 e os técnicos já estão lá no quinto grupamento para solucionar aí o problema na linha telefônica 193. Vamos lá, gente, com as ofertas de emprego para essa segunda-feira, já começo aqui trazendo a vaga para eletricista de autos. É, eletricista de automóvel, 6799-9809-3748, é o telefone que você vai ligar, vai agendar uma entrevista e vai levar o seu currículo. Você que tem experiência, porque o salário começa aqui, R$ 1.674,40, mas aí o Valdemir falou, ó, chegando lá a gente conversa porque tem muita gente que tem experiência e a gente pode até melhorar. Olha só, pode até melhorar. Então, se você tem experiência com automóveis em parte elétrica, está aí a oportunidade. 6799-809-3748. Segunda oportunidade é para lavador. Isso mesmo, R$ 1.694,40. Você manda, liga, agenda em uma entrevista, manda o seu currículo e aí, quem sabe, você já está concorrendo a essa vaga e comece a trabalhar. Olha, a vaga para lavador, além desse salário, ainda tem bônus de açuidade, cesta básica e horas extras. Então, esse valor aqui dobra praticamente, R$ 1.694,00. E a terceira vaga é para vendedor que tenha conhecimentos com automóveis. Valor do salário, R$ 1.674,40. 99-9809-3748. É o telefone que você vai entrar em contato para fazer aí, agendar a sua entrevista e também mandar o seu currículo. Tá bom? Vendedor que tenha conhecimento com automóveis.